Olá pessoal, eu sou o Nelson Rick Silveira e sejam bem-vindos a mais um Audio Tutorial. Hoje, para o jogo, prove yourself a gun slanger. Prova a ti mesmo que és um excelente atirador. Um título de disparo desenvolvido pela Dark Flyer Productions. Não conhecia este título, nem esta empresa honestamente. Quem me realmente aconselhou este jogo foi o Gabriel Eberkamp, para quem eu aproveito para lhe enviar um grande abraço. Um abraço extensível a todos vocês que vão aí estando desse lado. Obrigado por continuarem desse lado. E sintam-se abraçados, porque realmente só faz sentido aí com vocês desse lado. Bom pessoal, é um jogo que tem pouquíssimas teclas. Para quem gosta de jogos de poucas teclas, este é um deles. Para quem gosta de jogos de poucos menus e poucas coisas, de Alentara e Tracolá, este também é um excelente jogo. Uma vez que nós maldemos, entra no jogo, entramos logo no ambiente de jogo, chegámos ao fim de jogo, perdemos o jogo e a plumba acabou logo. Fecha-se o jogo, não há cá éxito, não há nada. O jogo dá-se, entra, executa, começa logo o jogo. O jogo termina com Game Over e nós fechamos logo o jogo. É realmente um jogo muito curioso nesse aspecto. Não há cá muita situação de menus e não há nada disso aí. Para quem realmente gosta de coisas com poucas teclas e muito simplificado, cá tem um jogo de disparo desse género. Como é que funciona este disparo, pessoal? Basicamente vão vindo pratos da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Eles ao início vêm muito lento e depois começam a vir mais rápidos. Nós temos que carregar a nossa arma com seta para baixo e disparar com seta para cima. Também com a seta esquerda e direita podemos andar fisicamente para o lado esquerdo e direito da tela. Ou seja, existem 5 posições de atirar à esquerda de tudo, entre a esquerda e o centro, o centro, entre a direita e o centro e à direita de tudo. E nós podemos atirar em qualquer uma dessas 5 posições. Temos que ter sempre o prato direcionado na zona onde está o atirador. Tem que estar totalmente em frente. Se não estiver bem em frente, nós não conseguimos partir o prato. Basicamente é esta dinâmica de jogo muito simples. Mas seta para a esquerda e para a direita move o personagem. Se seta para baixo carregamos a arma e seta para cima disparamos. O jogo é feito sempre, se não me engano, com 5 ou 6 pratos. Acho que são 5 pratos, não são 6, são 5. Já não sei muito bem. Em cada rodada, se nós conseguimos destruir pelo menos um desses 5 ou 6, nós passamos de nível. Só não conseguimos passar de nível se porventura todos os pratos passarem por nós e nós não conseguimos destruir nenhum. E eu aqui no máximo só vou jogar até ao nível 100, se calhar nem tanto, porque realmente o jogo torna-se um bocado repetitivo. Se é que eu vou outra vez ter a mesma mão do time, da última vez que eu treinei. Portanto, vamos então tentar pessoal ver como é que nos temos aqui. O jogo é só descompactar, depois é só executar este arquivo aqui. e slanger.es. Eu não estou por o NVIDIA mais lento pessoal, porque o jogo não precisa de leitor de tela. Isto aqui não é preciso nada, é só disparar e está a andar. Vamos orientar. Round 1. Round 1. Puxei com seta para baixo. Seta. E para aqui com seta para cima. Seta para baixo. Olha aqui a mocha das... Ali mochamos a direita das... Olha, esquerda, direita, cento. Se não está no centro, seta para cima. E destruímos o prato. E o quinto prato. Muito bem. São seis. São seis pratos por cada roda pessoal. Com o tempo. A música vai ficando mais rápido. Os pratos andam mais rápido. E o mal ele apareceu. Na esquerda partiu. A esquerda seta para cima. E o mesmo prato se for sempre crescendo. Está. Direita, direita e seta para cima. Agora andei esquerda, esquerda, voltei para o centro. Carreguei com seta para baixo. Direita, direita, seta para cima. Esquerda. E carreguei arma com seta para baixo. E assim, vamos destruído. Vamos passar no nível. Já vamos para o round 4. Que é a ronda 4. Ou rodada 4. Ou nível 4. Como queiram chamar. Neste caso, é rodada. Neste caso, é rodada. É rodada. Em português, brasileiro. Em português seria a ronda. Cada vez falei em ronda, o pessoal era brasileiro. O que é que é isso de ronda? É rodada. Vamos aqui destruir os nossos pratozinhos. Para já não falharmos nenhum tiro. Mais um prato que foi para o brejo. E mais outro prato que foi para o brejo. Outro prato que foi para o brejo. Outro prato que foi para o brejo. 1.267 points. Round 6. Sempre numa dinâmica, pessoal. Vamos para o brejo chegar ao centro. Já começo a ouvir mais rápido. Como vocês podem ouvir pelo som, não é? No momento, ainda bastante lento, tira-se de passagem. Direita. Seta para baixo. Seta para cima. Sempre que eu carrego, faz isto. Tira-se de carregar, não é? Depois seta para cima. Faz uma rodada. Já dá para partir nas tremas. Pois dá. Vou rapidamente para a zona e que atrapalho, não é, pessoal? 1.775 points. Round 8. Agora, se calhar, já não consigo, deixe-me-se consigo. Já consigo. Ter a velocidade suficiente para partilho ali nas tremas. 2.775 points. 2.775 points. 2.775 points. Round 9. Ai, ai. Está. Ok. Deixa eu ver se não consigo. Ui, não está na portada. Mas ainda dá. Vai partir mal o prato saia. Neste caso, faça 2 vezes. Acerta para a direita, acerta para cima. 2.293 points. Round 10. E desporta. Atenção. Cuidado, que já começa a andar mais rápido. Já dá. Depois, tudo já vamos na rodada 10, pessoal. Bom exercício para vocês treinarem os números em inglês. Sabem que a rodada é a rodada de projeção. 52 points. Round 11. 11. Tem 2.000. Tem 2.000. Tem 2.000 e tal pontos, não é? Não falhamos nenhum tiro, não é? 2.800. 13.000 points. Round 12. 1.000 é 1.000. 100 é 1.000. Ui, temos que ter um bocado tangente. Mas ainda dá. Para quanto tempo não aparece. Aqui está. 3.068 points. Round 13. E aí está. E aí está. E vamos partindo assim tranquilamente. A loiça toda. Ui, já errei um tiro. 3.323 points. Round 14. É para ter alguma pedra, não é, pessoal? Se não é? Não dá. Toma! A bola parece tal. Obviamente, pessoal, este jogo faz-se só sentido jogando com... 3.577 points. Round 15. Um excelente sistema de satisferio. Caramba, faço queira deste prato, mas não falhei. Falhei o tiro. Já não dá para ir à extrema. Já está muito rápido. Ou ainda dá. 3.832 points. Round 16. 16. Olha porque falhei aquele prato. Quando é aquele som de tchum, é porque ele passou e nós não partimos. 4.035 points. Round 17. Eu também, pá. Agora, nem pensar em ir às extremas. Foi por isso que eu perdi aquele prato ali. Estou aí só aquele que fica ao lado do centro. Estou sempre já duas seteiras para a esquerda ou para a direita. Estou só uma seteira para a esquerda e para a direita. Caramba! Que velocidade! E o jogo agora é que com mais velocidade, ao menos, fica um pouquinho mais interessante. Não é, pessoal? Não é que aumente muito o grau de dificuldade. Não vou dizer que esteja legal. Difficuldade elevada. Não é. Não sei se está a persistência. Não sei se está a persistência. 4.538 points. Round 19. 8.000 e... Ui! Este não sei como é que eu parti. 4.500 e tal pontos. 4.776 points. Round 20. Agora estou a fazer um bocadinho de... de desguardar defensiva. Estou a ir para o lado contrário do que você está lançado. 4.970. Já falhei dois pratos. Round 20. 1. Já falhei três pratos. 5.179 points. Em continuação, procure a próxima parte. 5.170. 5.170. 6.170. Obrigado.